Olá malta estou aqui para vos mostrar o meu novo upgrade e a sua montagem que são os meus grip puppies eu conheci isso através do canal Petros 22 e como tenho aqui os meus punhos já com um elevado desgaste eles são os punhos aquecidos originais estão bastante desgastados uns novos serão muito caros e como eu quero manter estes vi esta excelente opção que é colocar estes grip Puppies que serve tanto como proteção do punho e também nos oferece um maior conforto na condição pronto e vamos começar aqui a montagem neste caso eu tenho umas protecções de mãos da que está a service e vamos retirá-las aqui com uma uma chave sextavada e a nossa chavezinho vamos aqui e está fora da plateia 2 e e e m E temos aqui a proteção forte. A minha ideia era colocá-los assim, tal e qual que estão, que não queria cortá-los, mas visto que a diferença do punho é bastante grande, irei ter que cortá-lo aqui à medida do antigo, porque ele também tem aqui esta beira mais alta e depois poderá não ficar bem ajustado ao punho. Vamos lá então cortar isto à medida. Não é muito fácil, temos que conseguir pôr uma boa parte do punho para depois agarrarmos os dois. Temos o álcool, o álcool vai fazer com que entre melhor e depois seca esta peça. Vamos tentar segurar o punho original e enrolar o outro até entrar, até chegar ao fim. E pronto. E finalmente ficámos aqui com isto assim, que era como eu queria. Eu queria deixar esta beirinha aqui fora para não ficar a forçar aqui dentro do novo punho, digamos assim. Aparentemente fica um pouco mais grosso, mas acho que é tudo, requer um pouco de habituação. Agora é só colocar do outro lado. E cá está, depois de muito custo, conseguimos colocá-lo aqui por dentro desta beirinha do punho. aqui assim certinho. E fica isto aqui assim. Parece-me ficar muito bom, muito bom acabamento. Outro aqui. E agora é só montar aqui a proteção de mãos deste lado e está feito. aqui o resultado final. Está malta. Fui. Fui. E agora é só montar aqui. Fui. 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 나. Fui. Fui. Da. E aí